Você estudou, praticou, fez a lição de casa e finalmente chegou aquela hora tão sonhada de assumir o comando do barco. Bate um nervosismo, né? O pensamento de ser responsável pelo barco, ser responsável pelas pessoas, traz uma grande apreensão. Ou pelo menos se não traz, deveria, porque não é uma tarefa nada trivial. Então para ajudar você a superar esse obstáculo da forma mais indolor possível, eu tenho 5 dicas que eu acho fundamentais. E já vou inclusive adiantar uma dica bônus aqui. Pode comprar um pacote de fralda, papel higiênico e hipoglós, porque o cagaço é certo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mozarpins. Eu sou Charlie Flash, mergulhador, biólogo, navegador e comandante de um veleiro de expedições. E antes de começar com as dicas, eu quero agradecer imensamente todo mundo que tem assistido o canal Mozarpins e prestigiado. E permitido que a gente tenha chegado a 15 mil inscritos. Vocês são demais. A dica número 1 é cuidar do barco com o seu máximo empenho possível. Qualquer problema que aconteça, você tem que dar prioridade para resolver isso com todas as suas forças. E você não pode descansar enquanto não tenha ou resolvido ou minimamente avaliado os riscos que aquele problema impõe para você. Não se engane. O barco vai sempre aparecendo algo a mais que a gente não previu. E a gente tem que se esforçar muito, muito, muito para estar ali sempre logo atrás dos problemas. Se vacilar, eles se acumulam e obviamente a lei de Murphy vai fazer com que tudo seja da pior maneira possível. Justo quando você pode menos se dar ao luxo de que isso aconteça. Dica número 2. Respira. No começo é difícil, especialmente quando tem tripulação. As pessoas olham para você. Elas querem a sua orientação. E a gente no começo, por falta de experiência, não sabe bem o que fazer, não sabe bem como agir. Qualquer coisa que sai do básico, a gente fica pensando, se perguntando. Será que eu vou tomar a decisão certa? Você então, com a pouca bagagem que tem, vai ter que avaliar as condições. Vai ter que jogar xadrez com o futuro, a máxima quantidade de jogadas que você for capaz. E em algum momento, decidir por aquilo. Não saber se a gente está tomando a decisão mais acertada é difícil. E consome o fígado. Mas, uma hora você vai ter que tomar essa decisão e conviver com as consequências. Dica número 3. Crie um ambiente propício para a boa convivência. Cuidar do barco é uma tarefa difícil. Isso somado a cuidar da tripulação faz com que a demanda do nosso cérebro para lidar com toda essa informação seja multiplicada de forma exponencial. Nossa memória RAM é grandemente exigida. Então, é do nosso interesse fazer com que a tripulação se sinta da melhor maneira possível. E o que eu faço, o que eu aprendi ao longo de muitos anos trabalhando com grupos e com liderança é sentar com todo mundo no começo, especialmente quando tem pessoas que não se conhecem e fazer uma rodada de apresentações em que cada pessoa fala um pouquinho de quem ela é, do que ela está fazendo ali e do que ela espera, da expectativa do que seja a coisa mais legal e a coisa mais difícil que ela tenha que lidar com aquela situação. E no final de tudo, eu sugiro grandemente que você faça uma segunda rodada quando a coisa tenha terminado assim, perguntando qual foi a realidade do que de fato foi mais legal e o que de fato foi mais difícil. Essa comparação de expectativa com realidade traz um crescimento muito grande para todo mundo e inicialmente essa rodada de abertura faz com que as pessoas abaixem a guarda, faz com que as pessoas enxerguem as suas fraquezas nas outras pessoas ou as fraquezas dos outros que elas não sabiam que tinham ou passem a ter simplesmente empatia por as pessoas terem sentimentos e dificuldades e expectativas e felicidades diferentes. Isso vai fazer com que a equipe trabalhe de uma forma muito mais coesa e muito mais equipe de verdade. Dica número 4. Ensine as pessoas a bordo. No começo, a galera vem a bordo e elas querem se sentir úteis. A grande maioria das pessoas não tem oportunidades de navegar, então elas chegam, elas querem, uma, ajudar, porque querem ajudar. Mas elas também querem se sentir vivas, elas querem se sentir marinheiras. Mas como eu comento lá no vídeo já de como tripular um barco, de como conseguir vaga tripulando, para quem é de terra é uma vida tão diferente da vida do mar que as pessoas mesmo querendo ajudar, elas nem sabem nem por onde começar e sem saber podem acabar mais atrapalhando do que ajudando de verdade. Mas cabe a você que está no comando, ajudar as pessoas a que elas possam ajudar você e ajudar o barco, ajudar elas a se sentirem úteis, mas úteis de verdade. Então gaste tempo para ensinar as pessoas, mesmo as coisas mais básicas. E se lembre que demora um pouco para a gente aprender, tem que ter paciência e tem que ensinar um pouco de cada vez. Pequenas pílulas, muitas informações de uma vez só, não vai adiantar. E mesmo assim tem que repetir, repetir, tem que ter paciência e lembrar que a gente também já não soube de tudo aquilo e que custou em aprender, a gente tem que ter essa humildade de se lembrar. E além disso, essa questão de ensinar, se for uma navegação curta, não vai fazer muita diferença para você, vai fazer mais diferença para as pessoas, para elas poderem participar. Mas quanto mais longa é a navegação, quanto mais você ensina, mais você vai ser capaz de delegar e de descansar. E número 5, é jamais esquecer que como comandante você assume a postura de líder. E liderança é tanto mais efetiva quanto essa posição for conquistada e não imposta. Quanto mais as pessoas admirarem você pela sua liderança, mais você vai conseguir conduzir aquela história toda de uma maneira mais tranquila e mais suave, de forma que todo mundo fique mais feliz. Lembre-se que a capacidade de comunicação do líder é fundamental. Conte para as pessoas, explique as coisas, explique o porquê dos procedimentos. Elimine do seu vocabulário respostas como porquê sim e porquê não. Lembre-se que comandante não tem bônus, comandante só tem ônus. Comandante é a última pessoa a comer, não a primeira. Comandante é a última pessoa a descansar, enquanto ela não se certificou que todo mundo pode descansar. Comandante é a pessoa que trabalha mais e não a pessoa que trabalha menos. Se tiver que gastar pouca água, seja a pessoa que gasta menos água de todo mundo, dê o exemplo. Se tiver que cozinhar, seja a pessoa que mostra como faz, seja a pessoa que sabe cozinhar, seja a pessoa que sabe orientar. Para mim, a forma mais rápida e eficiente de ter um motim a bordo é se valer de privilégios enquanto você exige restrições das pessoas. E é impossível falar de liderança e não usar o grande clichê que todo mundo usa, que é falar do Shackleton, obviamente. O Shackleton, para quem não conhece, teve uma expedição na Antártica na época da Primeira Guerra Mundial no século passado. Passou por um perreio incrível, perdeu o barco, tiveram que sobreviver meses e meses e meses em cima das banquisas de gelo da Antártica e tiveram que buscar abrigo por eles próprios. Eram 28 homens e, milagrosamente, não morre ninguém. O Shackleton é um grande exemplo nessa história. O que ele faz pela tripulação é algo que muito pai não faz pelo filho. Então, eu acho que essa leitura é fundamental. Existem vários livros que contam essa história, eu já li diversos, mas o mais legal e o que eu recomendo, e é o mais famoso de qualquer forma, é o escrito pelo jornalista Alfred Lansing, que teve acesso aos diários dos tripulantes, teve acesso a entrevistar muitos deles, então ele consegue contar uma história bastante completa, além de ser um texto belíssimo, com uma narrativa incrível, e é perreio atrás de perreio atrás de perreio, é quase impossível que eles tenham sobrevivido todo mundo. Então, vale muito a leitura, tanto de aventura, Antártica, frio, e a liderança do Shackleton. Então, eu vou deixar um link de sugestão de compra na descrição do vídeo aqui abaixo, e fixado no primeiro comentário. E se você gosta e vê relevância nos conteúdos aqui do canal Almozarpins, e gostaria de fazer uma contribuição, ela é mais do que apreciada e bem-vinda. Se você mora no Brasil, a chave Pix do canal é pix.com. Se você mora no exterior, entre em contato comigo para mais informações. Muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui. Boas navegações, bons estudos, bom comando, e até o próximo vídeo.